Alimento Diário, Série E, Palavra, Vida e Edificação Título do volume 4, O Zelo pela Casa de Deus Título da semana 2, Nascer do Espírito a Nascer do Alto Autor Pedro Dong Quinta-feira, ler com oração Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado e da morte Viver pela nova vida Nascer do alto é o mesmo que nascer de novo, João 3, 7 Tal nascimento não é somente uma questão de conduta Ou tornar-se um bom cristão Mas é nascer de Deus, nascer lá do alto Quem nasce do alto é quem tem a vida de Deus Essa vida leva o homem a viver de acordo com a vontade de Deus Somente a partir do novo nascimento O homem consegue fazer a vontade de Deus Essa disposição não decorre de ensinamentos ou comportamentos Mas do novo nascimento Daqui para frente, após receber essa nova vida Deixe o modo antigo de viver Não viva mais pela carne Mas viva pela vida do Espírito, versículo 8 Quando o jovem ouviu uma mensagem muito interessante que dizia Ao nascemos do alto, de certa forma, ficamos complicados Quem não nasceu de novo tem somente uma vida E sua única opção é viver pela carne Mas nós que nascemos de novo, nascemos do alto Agora, além da vida que recebemos de nossos pais Que veio do nosso nascimento segundo a carne Também ganhamos uma vida do céu, do alto Ganhamos a vida de Deus Não sei se você percebeu Mas ficamos complicados porque somos pessoas que têm duas vidas Como você administra essa complexidade? Por qual vida você está vivendo? Infelizmente, por causa de nossa infantilidade Muitas vezes vivemos pela vida natural que recebemos na carne Temos duas vidas dentro de um só corpo Essas duas naturezas disputam um só viver Elas lutam para que meu corpo viva de acordo com uma ou outra As duas vidas são apostas Estão a todo tempo lutando em meu corpo Uma delas quer que eu continue vivendo num homem caído Mas a vida nova, a vida de Deus Quer que eu viva de acordo com a vontade de Deus Por isso Paulo, ao relatar esse conflito, disse Desventurado o homem que sou Romano 7, 24 Isso expõe que temos duas vidas e nos tornamos complicados Versículos 15 ao 25 Você tem esse conflito? A primeira parte do versículo 25 Contudo me traz libertação Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor Romano 7 A segunda parte conclui De maneira que eu de mim mesmo Com a mente sou escravo da lei de Deus Mas segundo a carne da lei do pecado Versículo 25, parte B Vou exemplificar o que é uma lei usando a lei da gravidade Presente em nosso dia a dia Se eu jogar um papel para cima Existe uma lei da gravidade que faz esse papel cair Não há como você falar o contrário Mesmo que diga ao papel Sobe papel Ele não subirá Pois o princípio da lei da gravidade Afirma que o objeto sempre tenderá a descer Em outras palavras Se você vive pela vida antiga A vida do homem caído Está escravizado pelo pecado e pela morte E a morte é uma lei Assim como a lei da gravidade Se insistir em viver pela natureza caída Certamente vai pecar Pois essa vida está sujeita à morte Agora, graças a Deus Quando você nasceu do alto Ganhou uma outra vida E essa vida também tem uma lei Que faz você vencer a lei do pecado e da morte A lei do espírito da vida Que está em Romanos capítulo 8 versículos 1 e 2 A qual ilustrarei como um foguete Imagine se o Senhor colocasse você em um foguete Em uma nave espacial O tamanho da força em seus motores é tão grande Que essa nave tem o poder de vencer a lei da gravidade Ou seja, a lei do espírito da vida Faz você ficar livre da lei do pecado e da morte E agora você pode atender ao chamado Sobe para aqui Apocalipse capítulo 4 versículo 1 parte B Podemos subir para o céu Porque temos a lei do espírito da vida Que nos livrou da lei do pecado e da morte Viver pela nova vida É ser guiado pelo espírito de Deus Romanos capítulo 8 versículo 14 A partir de agora Vivamos pela nova vida Que está no espírito que dá vida Vamos deixar o espírito de Deus guiar-nos Porque se voltarmos a ser guiados Pela vida natural e carnal Seremos novamente escravizados Pelo pecado e pela morte Escreva a frase que mais tocou seu coração Destaque os pontos-chave dessa frase Ore de acordo com o conteúdo destacado acima Destaque os pontos-chave da morte